Olha só a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que é dois carnavais por ano aqui no Brasil, hein? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Marcos Paulo, obrigado aí quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês viram, foi uma lambança o carnaval esse ano aqui no Brasil. Era pra ter sido em fevereiro, aí, como teve a variante Ômicron, apesar da variante Ômicron ser muito leve, a prefeitura decidiu adiar o carnaval pra depois da quaresma, pra abril, né? E foi o que fizeram. Fizeram o carnaval nas últimas semanas, teve o carnaval no dia 21, 22 e 23 ali, e no dia 1º de maio foi o desfile das campeãs esse ano. E a Liga das Escolas de Samba agora falou que gostou desse modelo, só que agora ela quer os dois, que é o carnaval tradicional, e mais um desfile na Sapucaí também nessa época, agora depois da quaresma, ali, final de abril, início de maio, né? E, olha só, eu vou falar um negócio pra vocês, eu não gosto de carnaval. Eu acho um absurdo o carnaval, não gosto mesmo, nem saio de casa em carnaval aqui no Rio, peço as coisas pelo telefone, fico em casa. Se você quer fazer eu ficar em casa aqui, é falar que tem carnaval, que tem bloco de carnaval na rua, fica um lixo a cidade aqui. Aliás, o carnaval de Salvador, eu ouvi dizer que é ótimo, gente, vai pra Salvador, é excelente o carnaval lá, vai pra Salvador, por favor, deixa o meu Rio de Janeiro em paz aqui. Mas, enfim, eu tenho que admitir que a ideia deles não é uma ideia ruim em termos de turismo. O Rio de Janeiro hoje em dia virou uma cidade que vive do turismo, aliás, o estado como um todo vive do turismo, não tem mais nada aqui. O Rio de Janeiro já teve época que tinha um monte de bancos, de empresas de telefonia, não sei o que, lá saiu todo mundo, foi todo mundo embora. Um estado que cobra impostos altíssimos, uma burocracia maluca, só governante maluco por aqui. Ficou aqui o quê? A Petrobras, que não tem como sair daqui, porque tem a bacia de campos aqui, coisa e tal. E o turismo, é o que tem no Rio de Janeiro hoje em dia, petróleo e turismo. Então, o que eles estão propondo agora? Esse negócio de ter dois carnavais realmente faz algum sentido. Por quê? Porque você cria uma nova época pra atrair turistas estrangeiros, principalmente aqui no Rio de Janeiro. A proposta deles não é ter carnaval de novo nessa época do ano. E isso não é nenhuma proposta nova, essa proposta já tinha sido feita anteriormente. Não é um novo carnaval, é um novo desfile das escolas de samba. Então, você vai ter o carnaval normal na data normal dele, coisa e tal, no início do ano, com os carnavais com os bairros de rua e coisa e tal. E vai ter, nessa época, no final de abril e início de maio, um desfile das escolas de samba, que seria uma coisa só pra turista mesmo. E isso pode ser uma coisa boa pra economia do Rio, né? Vai ser chato do mesmo jeito, porque vocês sabem quando tem o desfile ali na Marquês de Sapucaí. Embora a Marquês de Sapucaí seja uma via já reservada pra isso, né? Mas, pra entrarem com os carros alegóricos e coisa e tal, eles fecham ali a Presidente Vargas. Então, o trânsito no Rio de Janeiro fica um caos completo. Mas, olhando pelo lado, pelo ponto de vista do turismo, realmente é uma coisa que faz sentido. Você ganha mais uma oportunidade de convencer europeus, americanos, o pessoal de fora, a vir aqui pro Brasil. Desfile de escola de samba, há muito tempo, já é mesmo uma coisa pra gringo ver. Não tô dizendo que seja ruim, não. Dizem que é muito bacana você assistir o desfile, muito legal de assistir. Mas, assim, a verdade é que são caros os ingressos, né? É um ingresso que é caro e você vai lá e não tem muito o que fazer, né? Eu imagino que, pra pessoa que quer curtir o carnaval mesmo, os carnavais de rua aqui no Rio são muito melhores. Mas a proposta deles não é, como eu disse, fazer um novo carnaval. Não, é fazer um novo desfile de escola de samba. Faz sentido, né? Uma coisa que, por exemplo, eles já fizeram aqui, que ajudou bastante na questão do turismo, foi fazer a cidade do samba. A cidade do samba, que junta várias escolas de samba ali na região portuária do Rio, ela tem tours. Então, se você chega aqui no Rio de Janeiro fora da época do carnaval, você pode fazer um tour por essas escolas de samba. Você pode ir lá visitar, ver eles preparando os carros alegóricos, né? Eles preparando o carnaval do ano seguinte, né? Isso é uma coisa interessante, virou um programa turístico pro pessoal fazer aqui no Rio de Janeiro, né? Isso é uma coisa que realmente tá precisando pra fomentar o turismo aqui no Brasil. Então, embora essa ideia possa parecer absurda no primeiro momento, eu confesso que não achei tão ruim assim, não. Parece realmente uma proposta interessante do ponto de vista do turismo. E, de novo, sendo tudo voluntário, não sendo ninguém forçado a nada, perfeitamente libertária a ideia, desde que não feche minhas ruas aqui perto de casa, fiquem à vontade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.